Ai, mas como é que ele é pessoalmente? Aí as pessoas respondem, ah, ele é bem tímido, tadinho. Então é bem engraçado, porque essa é a minha essência, realmente eu sou uma pessoa tímida. Só que o lado positivo é, as pessoas tímidas que têm vontade de trabalhar com internet, podem trabalhar também. Eu sou a prova viva de que isso acontece. Com sete meses de namoro, eu ainda não estava pronto para a minha imagem ficar pública. Eu me considero, sim, um influenciador, porque eu sei que com a minha rede social, eu consigo influenciar positivamente, claro, as pessoas. Eu garanto que a internet me tornou uma pessoa mais segura, depois de tudo. Porque eu tinha muito medo, muito medo, muito medo, e eu comecei a acreditar mais em mim, eu comecei a apostar mais em mim. Eu tinha, talvez, uma autoestima que não era a que eu tenho hoje. Antes da internet, o Lucas Blair era muito mais tímido, uma pessoa muito mais introvertida. Tinha uma bolha de amigos ali, fechado. Não tinha um hábito muito de sair, era bem mais recluso. Uma curiosidade é que eu mudei de país para fazer medicina. Eu morei muito tempo na Argentina e lá eu comecei a minha vida estudantil. Quando eu conheci o Lucas, eu já estava no Brasil por causa da pandemia, porque as aulas lá pararam. Eu voltei para o Brasil e fiquei um ano estudando medicina pelo computador. A gente acha até que é meio impossível, né? Mas na medida do possível era o que estava acontecendo. E aí eu conheci o Lucas a partir daí. Era uma hashtag que ele criou para ele repostar os vídeos, que era tipo um concurso, digamos assim. Eu coloquei essa hashtag, só que depois eu deletei o vídeo. E aí ele veio me cobrar depois. Ele falou assim, ué, eu ia repostar o seu vídeo, por que você apagou? Aí eu cheguei e expliquei para ele, ai, que eu estava com vergonha e tal. E aí começou uma amizade pela gente conversando. Eu falei assim, ué, do nada o Lucas não já me chama e tal. E a gente começou a conversar, conversar, conversar. E aí a gente marcou de se encontrar, foi onde tudo começou. Que aí a gente começou a estar junto mesmo. Foram sete meses em que eu acompanhei a vida dele até ele falar do relacionamento. Porque, como eu sempre muito tímido, muito medroso, muito... Ai, o que vão pensar? Isso e aquilo. E a minha família também, alguns sabiam, outros não. Eu estava no processo de contar para a minha família. Então, foi tudo um desafio que eu mesmo tive que ir quebrando essas coisas dentro de mim. Tirando a timidez, os medos, as inseguranças. E aí fui falando para a minha família aos poucos. Só que acabaram com sete meses de namoro, eu ainda não estava pronto para a minha imagem ficar pública. Então, porque eu sabia que, obviamente, ele ia falar. E as pessoas iam acabar, de uma certa forma, me conhecendo. Mas até então, iam saber de mim. Mas não iam imaginar que eu pudesse virar um influenciador nem na minha cabeça se eu passava. Quando descobriram do relacionamento, foi que a gente estava num hotel e tiraram uma foto. E aí fizeram um vídeo no TikTok e começou a viralizar lá, dizendo que acharam o meu perfil. Porque foram as pessoas que ele seguia, pegaram a foto, identificaram quem era a pessoa. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora? Porque eu já estava tão acostumado com aquela vida, de só ficar por trás das câmeras, ajudar ele. Afinal de contas, eram sete meses ali, né? Que eu fui acompanhando. E aí, a gente, de última hora, ele falou assim, Ai, pega as fotos, pega umas fotos nossas, e agora? A gente ia naquele desespero e tal. Aí ele falou. E aí, quando falou, a gente ficou naquela insegurança, a gente junto com muito medo do que ia acontecer. A gente não sabia qual era a reação do pessoal todo. E eu sabia que ali tinha muita gente que acompanhava ele. Então, eu estava realmente com medo do que podia se tornar isso. Tinha medo do que ia virar a minha vida, do que ia virar a vida dele, se ia afetar o trabalho dele de alguma forma. Sabe aquelas inseguranças que a gente não sabe? Mas aí, graças a Deus, foi um retorno muito bom em que as pessoas entenderam o que estava acontecendo. Vocês estão me pedindo, sem parar, em todos os cantos, já derrubar o perfil dele várias vezes, de tanto pedir solicitação? Ô, coitado! E eu trouxe ele aqui ao vivo em acordo com vocês conhecerem Lucas Gleirinho. Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Para de bater esse chinelo no chão. Eu tô com vergonha. Então, chuta esse chinelo pra lá. Uma pessoa que era totalmente fora da internet, que eu entendia que a internet era muito positiva, mas também pode ser muito negativa. As pessoas podem, hoje, adquirir, sei lá, até uma doença pela pressão que a internet pode trazer, pelo hater, pela parte negativa que a internet pode trazer. Então, assim, é muito delicado esse assunto e eu ficava com muito medo. Mas, graças a Deus, eu me senti muito abraçado. E as pessoas tiveram a oportunidade de me conhecer. As pessoas pediam muito. Então, ao mesmo tempo, não era uma ideia eu chegar e criar um Instagram e virar influenciador. E as coisas foram acontecendo muito natural, de uma forma muito degrau por degrau ali. E, nisso tudo, meu Instagram era fechado. A minha conta do Instagram caiu de tanta solicitação que pediu no Instagram não aguentou. Eu tive que criar outra conta. Só que aí as pessoas começaram a pedir. Posta mais, posta a sua vida. A gente quer te conhecer. Era um carinho tão grande que eu fiquei... Ué, a internet não era aquela coisa ruim? Não era aquela coisa negativa? Eu não tô entendendo. E comecei a enxergar a internet com outros olhos. E aí, aos pouquinhos, com o meu ritmo, bem assim... Claro, com um incentivo muito grande do Lucas. Porque o Lucas ali tava vendo que era um negócio que podia realmente dar certo. Que era uma oportunidade ali que eu podia agarrar de verdade. Eu recebi um boom do dia pra noite, né? Do nada. Com cinco dias de Instagram aberto, eu já tava com 300 mil seguidores. Pelos stories eu tava mostrando a minha vida e eu tava aos pouquinhos deixando a timidez de lado. Aí eu falei, o que eu vou começar a fazer de conteúdo? Porque, já que eu tinha uma bagagem de sete meses por trás das câmeras, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava. Só eu precisava aplicar agora comigo e do meu jeito. Obviamente, eu não podia ser um Lucas Rangel que ia fazer os vídeos do jeito dele. Então, eu fui ali aprendendo e criando sozinho. O que eu podia mostrar do Lucas Bley pra eles? Porque eles queriam ver. Não era algo que eu quis mostrar. As pessoas pediam pra ver. Isso que eu achei muito engraçado, porque eu olho os nossos amigos, né? Os outros influenciadores. E eles falam, eu sempre quis. Eu estava na internet há oito anos, há nove anos. E eu fazia ali e até que aconteceu. Comigo foi diferente. O Lucas, uma vez, a gente tava viajando e a gente fez uma dublagem. Dublagem de desenho. E ele postou no Instagram dele. Só que aquilo se tornou um negócio tão vilal que as pessoas encontravam a gente na rua e falavam, ai, porque o Bley é tão fofinho, imitando lá o desenho e tal. Fala assim pra ele. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Alto. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho. Aí eu falei, opa. Aí eu comecei a receber várias mensagens do pessoal falando, eu amei esse vídeo, eu amei esse vídeo. Então, o que eu fiz? Peraí. Eu vou pegar isso daqui que o pessoal gostou realmente, que nem era uma ideia, e vou começar a fazer. Então, eu comecei mesmo a produzir conteúdo dublando desenho, dublando filme, fazendo dublagens. Dublagens, geralmente, de personagens de desenho de criança. Garanto que eu nunca, nesse mundo, não tinha nem imaginar, eu nunca beijaria um sapo. Eca. Ah, é mesmo? Só que o segredo da internet, que isso eu aprendi com o passar do tempo, é você tem que se reinventar o tempo inteiro. Não dá pra ficar só martelando naquilo, porque aquilo lá funcionou, e aí eu vou só... Não, não é assim que funciona. E aí, depois de alguns meses já, em que eu já tinha mais de um milhão de seguidores, comecei a pensar, assim, nas minhas épocas de infância, nas minhas épocas de adolescência, nas minhas situações ali com os meus irmãos, com a minha mãe. E aí eu comecei a falar, hum, talvez isso daqui funcione. E comecei a fazer. Comecei a até pedir ajuda pra minha irmã e falar que a gente brigava, por que momentos a gente brigava, a gente discutia, quais eram os momentos engraçados, e a gente começou a conversar. E isso daí eu comecei a anotar, eu criei um bloco de notas enorme, com várias situações da minha vida no passado, e comecei a usar e começou a funcionar muito. Eu não fico só nisso também. Eu faço várias outras coisas. continuo com as dublagens, faço essas esquetes, faço ali uma ideia contando pras pessoas alguma coisa engraçada que aconteceu hoje em dia. Quando a gente vai em alguma consulta médica e o médico pergunta, o que você faz na vida? Eu falo, trabalho com internet. Sempre a pessoa fica meio com um ponto de interrogação. Mas realmente é porque acho que é alguma coisa nova, né? Que as pessoas não estão acostumadas, nem eu mesmo não estava acostumado com... Não imaginava que isso daí era realmente um trabalho. Com desafio, sim. Com seriedade, sim. Com muita seriedade, por sinal. E que é uma oportunidade absurda que as pessoas só não enxergam às vezes. Eu me considero, sim, um influenciador, porque eu sei que com a minha rede social, eu consigo influenciar positivamente, claro, as pessoas. E esse é o desafio. Essa é a parte que, assim, é o difícil. Você tem que encontrar as partes positivas, as partes legais e o que vai trazer de bom para os seguidores para você lançar. As pessoas, hoje em dia, elas são muito... A minha opinião é essa e acabou. E eu não vou abrir a cabeça para escutar. E aí é muito difícil você chegar com algo, com um tema delicado e querer que as pessoas pensem que nem você ou falem que nem você e tal. Então, esse é o desafio. Você encontrar ali alguma forma de influenciar a pessoa em que seja positiva. Nunca de uma forma que a pessoa pode interpretar de uma forma ruim. Não é porque o conteúdo é de humor, não é porque a gente faz as pessoas rirem, ou não é porque é um menininho fofo ali que está fazendo vídeo. Que não é trabalho sério. E é trabalho sério. Gente, vocês têm o dom de imitar alguém? Oh, Rana, quero dizer família. Família, quero dizer nunca mais se abandonar. E aí é um desafio também até para explicar para a família, que está totalmente de fora disso. Como eu vou explicar para a família que isso realmente, hoje em dia, é o meu trabalho. E aí eles foram de perto enxergando. E só quem enxerga de perto, assim, ou vive, óbvio, ou vive aquilo, consegue entender a seriedade do que é. Graças a Deus eu entrei na internet com muito carinho. Por mais que tenha sido de uma forma que as pessoas voaram em cima, foi uma forma muito positiva. Porque era muito amor ali, que eu não estava realmente acostumado. E as pessoas que eu mostrava que trabalham com internet ficavam tabismadas. Porque elas falaram, nossa, é sorte. O que é isso que está acontecendo? Porque ele não recebe uma crítica, ele não recebe nada. Ele acabou de chegar, as pessoas não conhecem ele. E ele só está recebendo ali mensagem de carinho. Eu falava, graças a Deus que é assim. E continuei assim. Porque, de verdade, as pessoas veem que eu não teria coragem de fazer mal a uma mosquinha sequer. Então, assim, se a pessoa me interpretasse errado, eu já ia ficar tão juteado, tão juteado que eu ia falar. Não, e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um amadurecimento. Obviamente, nesses meses todos de internet, não foi só flores, não foi só amor e carinho. Obviamente, tem uma mensagem ou outra ali ruim, alguma coisa que a gente não gosta de ler, que a gente tem que saber lidar. Então, nesses meses todos, eu fui adquirindo não só a minha independência, mas também o meu amadurecimento. A partir do momento que você tem ali uma caixinha onde elas podem escrever o que elas querem, elas vão escrever o que elas querem e você tem que aceitar ali que é isso. E saber que isso daí não pode te deixar mal. E saber que você tem que focar... O meu foco hoje é muito certeiro ali e eu não deixo as coisas negativas, que obviamente, de vez em quando aparecem, afetarem. Eu garanto que a internet me tornou uma pessoa mais segura, depois de tudo. Porque eu tinha muito medo, muito medo, muito medo, e eu comecei a acreditar mais em mim. Eu comecei a apostar mais em mim. Eu tinha, talvez, uma autoestima que não era a que eu tenho hoje. O algoritmo sempre está mudando e isso daí torna a gente desesperado, louco. Eu me preocupo bastante, porque o algoritmo, se ele está de uma forma que está engajando, está tudo certo, legal, está dando certo, é o meu trabalho. Então, a gente quer que as coisas... E eu sou muito sistemático ainda. Eu sou muito... Eu quero que as coisas saiam do jeito que eu fiz ali direitinho. Então, eu fico atrás, realmente. E aí, está dando certo? E tem dias que, realmente, não vai dar. Nem tudo que você faz, nem tudo que você cria, vai sair do jeito que você quer. Eu fico atrás do engajamento? Fico atrás, com certeza. Mas porque todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço, toda a internet, eu acho que fica... Que é assim. Minha vida, quanto a isso, é uma mudança absurda. Porque eu era uma pessoa que eu não pegava celular para nada. Eu só usava, praticamente, o WhatsApp para conversar com as pessoas mesmo, e dizer, ah, eu estou aqui vivo. E hoje em dia, eu não vivo sem o celular. Eu percebi que o celular estava comandando, assim, quando eu tinha que carregar o meu celular muito mais vezes comparado com antes. Mas é também pela questão do... Tudo que... A vida pessoal acaba interagindo com a vida profissional também. Então, assim, o que está acontecendo na minha vida pessoal vai servir de conteúdo. Ou seja, vai ajudar na vida pessoal. Então, uma coisa leva a outra. Não tem como a gente ficar sem o celular. É o tempo inteiro ali, criando e criando e mantendo a cabeça em função disso. Quando a gente vai ver, já está anoitecendo, a gente só ficou trabalhando, ou só ficou tendo ideia, ou só ficou martilando aquilo, o trabalho realmente vicia. Pelo menos para mim, né? Então, o trabalho que eu digo é criar o conteúdo mesmo, ter as suas ideias, querer a sua essência. A gente fica ali e a gente acaba realmente vivendo em função daquilo. Só que a gente tem que também saber ter o detox. E é uma coisa que eu estou até tentando fazer mais. Tentar acordar e não pegar direto o celular. Acorda, dá um tempo, faz alguma coisa, vai tomar um café, vai para uma academia, depois você pega. Isso aí é um desafio absurdo. Eu até indico para as pessoas que elas deviam tentar fazer. É muito difícil, mas não é impossível também. Eu já vi comentário, tipo, as pessoas postam no story uma foto comigo, e aí eu vejo um comentário embaixo, ou no feed, eu vejo os comentários embaixo. Ah, mas como é que ele é pessoalmente? Aí as pessoas respondem. Ah, ele é bem tímido, tadinho. Então, é bem engraçado. Porque essa é a minha essência. Realmente, eu sou uma pessoa tímida. Só que o lado positivo é, as pessoas tímidas que têm vontade de trabalhar com internet, podem trabalhar também. Eu sou a prova viva de que isso acontece. Então, é muito engraçado quando as pessoas param e falam, ai, deixa eu tirar uma foto com você, não sei o quê. Eu fico bem assim, eu dou um sorrisinho, eu tento dar uma conversada, eu tento dar uma descontraída ali, mas sou eu, eu sou assim. É da minha essência ser assim. Então, eu chego, tiro, e a pessoa fala, ai, você é igualzinho que você é, não sei o story. Aí eu falo assim, é exatamente a minha essência ali, falando pra, mostrando pra vocês. A pessoa que trabalha com internet, a gente não é um personagem. A gente pode ter alguma coisa ali, falando mais alto, que não é 100% aquilo. A gente não é 100% aquilo que a gente tava, mas a nossa essência principal é aquilo. Então, quando as pessoas vão encontrar a gente, elas não vão encontrar um personagem, elas vão encontrar a gente mesmo. É a identificação. O segredo, eu acho que, da internet é isso. O seu retorno, as pessoas vão te seguir porque elas se identificaram com você, de alguma forma, porque elas viram em você alguma coisa que elas gostaram, alguma coisa que você passou pra elas, que elas olharam e falaram, interessante, quero continuar acompanhando. Esse é o principal segredo. Eu sou muito eu nas coisas que eu faço, no que eu falo, no meu conteúdo, nos stories, nos vídeos, em tudo que eu faço, eu sou muito eu. Eu trago muito a minha essência, realmente, do que o Lucas Bley é. E eu sei que muita gente é muito parecida comigo em várias características. E eu acho que é esse o segredo. tchau. 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 Uau